Quando a gente encontra a nossa vocação, é diferente, né? O coração bate mais forte. Só quem tem essa paixão, essa vocação, sabe. E a gente vê jovens de 13, 14 anos, alguns que não sabem a menor ideia do que vão fazer na vida, e os que já sentem essa chama já sabem muito bem o que querem, e isso já facilita muito o caminho. Já meio caminho andado, né? Só sabendo o que você quer... Porra, quando você não sabe o que você quer, não vai saber o que você encontrar, pô. Então, você já sabendo ali o teu objetivo, né? Já facilita muito. Com certeza. Vou responder a pergunta aqui do Bruno. O Bruno perguntou assim, quero ser fuzileiro naval, mas ainda não sei se vou pelo CFN mesmo, ou pela escola naval. Sei que é muito estudo. Então, a gente busca sempre clarear esses caminhos aí pra vocês, né? Aqui ele, por exemplo, não soube se expressar. Não sei se vou pelo CFN. Ele quis dizer, na verdade, o concurso de soldado fuzileiro naval, né? Então, eu vou dar uma breve explanação aqui pra clarear mais isso aí. Existem algumas formas de se tornar um fuzileiro naval. Uma delas é o concurso de soldado fuzileiro. Também existe o concurso do colégio naval, né? Que é pra jovens entre 15 e 18 anos, que estão ali na fase de conclusão do ensino fundamental. E também tem o concurso da escola naval, que já é pra jovens de 18 a 23 anos, que estão já concluindo o ensino médio. Já tem o ensino médio completo, ou estão ali no terceiro ano, no segundo grau, e já vão direto pra escola naval. Também existe o concurso do quadro complementar de fuzileiros navais, que é para já iniciar a carreira também. Como oficial, mas ela necessita que você seja formado em algum nível superior de interesse da marinha e o limite de idade é até 28 anos. Também poucos sabem. O que eu sempre indico pra vocês jovens é se você tem ali 13, 14, 15 anos, o ideal é que você já comece tentando o colégio naval. Por quê? A instituição é um colégio excelente, uma base de ensino excelente, e lá você vai concluir o seu ensino médio de forma que vai te deixar muito à frente dos outros jovens do Brasil, mesmo que você não queira seguir na carreira militar. Conseguiu, se formou no colégio naval, você já vai direto pra escola naval, que pra quem não sabe é a instituição de ensino superior mais antiga do Brasil, e também o nível de ensino é espetacular. Mais uma vez, mesmo que você não queira seguir na carreira militar, você já vai ter uma base de ensino excelente. E querendo, você já sai formado ali um oficial e vai ter sua carreira brilhante, podendo chegar até o último posto da força, que é o de almirante. O problema é que as pessoas, geralmente, sempre tentam escolher o caminho mais fácil, o que gera menos esforço e menos desgaste. Mas esse caminho mais fácil quase nunca é o melhor. Isso a gente sabe. Na nossa época, a gente não tinha essa orientação. Eu, por exemplo, nem cheguei a tentar o concurso da escola ou colégio naval por não me achar capaz, ter estudado a vida inteira em colégio público. Mas hoje eu vejo que se eu quisesse de verdade, fizesse um curso preparatório aí na Unib, por exemplo, buscasse ajuda nesse sentido, eu teria capacidade, sim. Mas naquela época eu ficava me vitimizando e não me achava capaz. Também por falta de orientação. Então eu sempre indico isso. Tem idade? Tenta o concurso do colégio naval. Passou da idade do concurso do colégio naval? Tenta o concurso da escola naval. Em último caso, claro, isso depende muito da sua base de ensino, de como foi a sua vida escolar, o seu desempenho. Lógico, eu entendo perfeitamente quem quer já entrar como soldado fuzileiro por N fatores. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Eu fui um desses casos. Não me arrependo. Mas lógico, se eu puder te orientar para entrar por um caminho melhor, é o que eu sempre procuro fazer aqui. Não conseguiu, está impossível. Porque não existe nada impossível, né? Mas para você está impossível passar na escola naval. Aí você vai ter a opção do concurso de soldado fuzileiro. Mas eu nunca indico que faça o de soldado fuzileiro primeiro tendo idade para fazer os outros concursos. É difícil? É sim, muito difícil. Mas quanto maior o prêmio, mais difícil é a batalha. Aí vai da sua escolha.